A Paz do Senhor. João Batista foi um grande servo do Senhor. Ele ficou no deserto por muitos anos, aprendendo a palavra. Ele era um sujeito que, de vida improvável, se alimentava de mel e gafanhoto. Muitas pessoas não davam nada por ele. Mas quando ele veio anunciar o Evangelho, ele falou, Arrepinta-vos, porque a chegada é a hora. Então, ele comparava as pessoas como víbora, porque não queria ouvir a palavra do Senhor. Não queria obedecer ao Senhor. Então, é chegada ao tempo de se arrepender, porque o caminho é estreito. Por mais que estamos na graça, não estamos na supergraça, porque o Senhor colocou limites no Evangelho. Não um Evangelho de liberalismo, no qual você pode fazer tudo que contraria a palavra e a vontade do Senhor. Deus escolheu para nós um caminho estreito, caminho de renúncia, caminho de santificação, de purificação. Até naquela época, até para oferecer uma oferta, o cordeiro tinha que ser sem manchas. Jesus foi o sacrifício, né? Hoje em dia, ele é o nosso sacrifício. Mas para ele, temos que oferecer a verdadeira adoração, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira santificação. Porque ele está à porta e ele está voltando para buscar a igreja. Mas ele quer uma igreja limpa, sem manchas, para que naquele grande dia, estar com ele, adorando em espírito e em verdade. Porque Jesus te escolheu para vencer. Senhor meu Deus, meu Pai, toma teu filho e tua filha. Repreende todo impedimento, tira os bloqueios na mente, no coração, opressão, depressão. Que ele ou ela seja liberto para te adorar. Em nome de Jesus, todo mal sai da mente e do coração. Todas correntes sejam quebradas, todo julgo seja destruído agora. Que ele ou ela seja livre. Tenha paz no espírito, paz na alma, paz no coração. Senhor, enche eles do teu poder e tua glória, para que eles possam ter força de te buscar em espírito e verdade. Todo mal sai agora, toda magia, bruxaria, feitiçaria, já seja destruída em nome de Jesus. Faça tua espada de fogo, faça tua espada de justiça, faça com os anjos do céu guerreando, destrua toda a ação do mal. Para que eles possam ser livres. Em nome de Jesus, amém.